Olá pessoal, bem-vindos. Vamos para um bate-papo sobre Reiki. Vamos falar agora sobre cursos de Reiki, o aspecto de carga horária, certo? Ou seja, quanto tempo eu vou definir para o meu curso de Reiki. Ok. Nós temos duas possibilidades, né? Cursos presenciais e cursos da distância. Ok. Para os cursos presenciais é mais prático, é mais rápido. Você monta o seu curso com 4 horas, 5 horas, você monta o seu curso com 8 horas, né? Manhã e tarde. Você monta o seu curso com 16 horas, uma metade do dia, né? Normalmente sábado e domingo. Ou você monta com 2 horas de semana, ou você monta com uma semana inteira, todo dia de manhã. Ou seja, você define certinho qual a carga horária do seu curso. Adequada ao conteúdo que você vai ministrar, né? Como o Mestre Reiki, adequado ao tempo de vivência que você quer agregar, as informações que você está trazendo junto, e aí você define o tempo que você precisa, a sua carga horária, os seus cursos de Reiki. É muito prático. Os meus cursos presenciais ficam nessa faixa, 4, 5, 6 horas, né? Varia um pouquinho, depende muito da turma. Tem turmas mais exigentes, que perguntam mais, que funcionam mais ou mais a fundo. Tem turmas mais tranquilas, que estão mais harmônicas, mais ou menos resolvidas em minhas questões. Não tem muita curiosidade, o curso vai um pouquinho mais rápido. Mas, no geral, é isso. Cada mestre formata de uma maneira diferente. Então, o curso presencial é tranquilo, a carga horária é esta. Curso à distância é diferente. Curso à distância envolve outras variáveis. Principalmente, a pessoa que está fazendo e a dedicação. Definir a carga horária de um curso à distância, realmente é um exercício um pouco complexo. Eu já observei algumas pessoas que usam uma carga horária muito extensa, que dificilmente corresponde a uma realidade. Coisa na medida de 180, 200 horas. E também, pessoas que colocam, muito resumido, 4 horas. Que é muito pouco no curso à distância. O grande problema no curso à distância, que eu vejo, é como que a pessoa que vai estar estudando, o quanto ela vai se dedicar. O quanto ela vai estudar. Certo? Então, nos meus cursos à distância, eu ainda não tenho uma carga horária definida. Estou organizando ainda. Eu uso muito o canal do YouTube. Só que o canal do YouTube tem muito mais vídeos do que é necessário. Eu acredito que é um curso. Porque ele abrange coisas que vão um pouco mais a fundo, em cada nível. Então, eu ainda tenho que reformular um pouquinho os meus vídeos, para que eu defina o curso de Reiki nível 1. São esses vídeos aqui. Digamos, 10 vídeos. São o básico. E aí eu verifico quanto tempo esses 10 vídeos representam. 2 horas, 3 horas, 4 horas. Aí eu tenho mais um material didático. Apostila. Quanto tempo a pessoa leva para ler uma apostila? E aí a gente tem estimativa. Mas uma pessoa, em uma hora, lê 3, 4 páginas, 5 páginas. Dá para ter uma ideia de quanto tempo ela levaria para ler uma apostila. E aí eu tenho mais um questionário. Quanto tempo uma pessoa leva para responder o questionário? Se não é obrigatório. E eu tenho ainda textos no blog. Eu sugiro alguns textos. Quanto tempo a pessoa leva para ler aquilo ali? E se ela realmente vai ver os vídeos, responder o questionário, lê a apostila, e a extração do blog. Então, eu ainda estou num dilema para montar minha carga horária de cursos à distância, porque realmente ele acaba se tornando muito mais rico e com muito mais possibilidades. Mas depende muito da pessoa que vai fazer o curso. se ela quer se aprofundar ou não. Se ela quer conhecer ou não. Porque é uma possibilidade. Você pode fazer um curso de reiki muito básico, muito simples. Onde que eu aplico? Como é que eu aplico? Como é que fica a mão? Como é que não fica a mão? Quanto tempo? Pronto. Você não precisa saber mais nada. Você vai lá e vai ser um ótimo reikiano. Vai ser um ótimo reikiano. sem conhecer grande coisa, sem saber muita coisa. Quem criou reiki não interessa. Quando foi, não interessa. Não interessa nada, não interessa. Você tem uma capacidade muito boa de ser um reikiano, de ser um canal de reiki. Se abstrair do processo, de tirar seu ego fora e você canaliza uma energia fantástica. Sem ter quase nenhum conhecimento. É uma possibilidade. Mas, por outro lado, você também pode ser uma pessoa muito técnica que você vai buscar, você vai ler, tem a bibliografia com vários livros. Você vai pegar os livros, vai comprar, vai ler, vai estudar, vai trocar ideia com o mestre, vai crescer bastante. E você também vai ser um ótimo reikiano com muita carga, muita informação que vai ser diferente do outro. Mas os dois serão ótimos reikianos. Então, essa carga horária vai depender muito da outra pessoa. E como você não pode exigir que a pessoa faça, a carga horária acaba se tornando uma carga horária sugerida de tantas horas. Então, eu ainda tenho resistido um pouco a essa questão de colocar uma carga horária no certificado por essa questão. Eu não consegui identificar o que a pessoa se dedica. e aí a gente coloca uma carga horária muito pequena ou muito grande que às vezes foge da realidade, fica muito distante da realidade, acaba não tendo muita utilidade. Mas, à medida que os meus vídeos, no caso, que são o principal meio de passar a informação, de passar o conhecimento sobre o reiki e outras coisas, vão se organizando, vão se estruturando, e tudo mais, eu vou ter uma base mínima que vai ser uma sugestão forte. Assista os vídeos, que é o mínimo que você precisa para se tornar um bom reikiano, se tornar um reikiano com um bom conhecimento, com um bom nível de conhecimento. Outros mestres trabalham diferente. Eles estipulam realmente a carga horária com base em vídeos, com base em atendimento no WhatsApp, com base em atendimento no Skype, com leitura da apostila, com um livro que é obrigado às vezes a comprar, que tem um conteúdo, com base em textos, e aí eles estipulam uma carga horária e colocam um certificado e estão tranquilos, independente de um aluno seguir ou não seguir aquilo. A carga horária do curso é essa. Se você vai cumprir ou não, não tem problema. Como não há uma avaliação para verificar o nível de entendimento do aluno, o nível de compreensão dele, a coisa fica um pouco solta e aí tem pessoas que não se importam com isso, que estão bem tranquilas, o que eu acho razoável também, não acho nada de errado com isso. Não gosto de fazer assim, não me atrai a agir dessa forma, mas também não condeno quem faz assim, quem coloca essa carga horária. Mesmo aquelas pessoas que botam uma carga horária muito grande e excessiva, se você conversar com elas ela vai justificar por vários motivos, então a pessoa está tranquila também. É uma decisão de cada mestre. Mas o curso à distância tem esse detalhe, tem esse aspecto do envolvimento de quem está estudando. Chegar num número, numa carga horária que seja próxima do real representa um certo desafio. mas a gente vai ajustando aqui, ajustando ali, organizando a coisa e cada vez mais organizada fica mais fácil de dimensionar, de trazer um pouco para a realidade e as pessoas acabam seguindo aquilo, aquela sugestão forte de cumprir. Tive alguns vídeos, ler um pouco a apostila, responder um questionário, ler um texto, comprar um livro ou outro que encontre, às vezes encontre em promoção. aproveitar e aos poucos mais se informando, se instruindo mais sobre o reiki, que é muito importante. Gratidão então a todos.